Provavelmente você está falando no hip-hop, vamos ficar no hip-hop, o Jonga está sendo muito bem ao ponto de botar no disco dele a fala do Rogério Duarte, que era um tropicalista legítimo. O camarada para fazer isso foi citado na música do Caetano Veloso. Então se o cara é citado pelo Caetano Veloso, pode estar certo que o caminho está aberto. O Jones Manuel, por exemplo, não sei se você já conhece esse cara, é um pernambucano, fala muito sobre política. No dia que o Caetano Veloso citou o Jones Manuel, esse cara é um crescimento absurdo. Se você for citado pelo Caetano Veloso, a porta está aberta.